DJ Patrese é o nome da emoção O homem do baile mais famoso do Pará Baile 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 do Patrese Baile do Patrese Tá ligado? E a gente vai começar desse jeito, meu irmão! Do tempo da Florentina! É bem desse jeito, país de água bacana, a galera vai chegando E a gente vai sacudindo tudo Nas marcantes, lá vem a primeira, a primeira na floresta Do jeito que tem que ser! Pra começar! O Baile Olha a Luciane dando uma foto Pegou a fuga Minha vizinha tá de rock Segundo! Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim E o que? E procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer E aí meu parceiro Léo Cadeirante! Já comigo! E pra onde olho Te vejo em todo lugar E o que? Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Pra dançar! Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Vem comigo, vem! Já sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero E pra onde olho E a galera vai dançando E o Patrese detonando Lá vem música de motel! E o Brasil tá muito claro isso aí, pai! Bora lá! Canal na pressão É só sucesso! Agora vem-te embora! As melhores! E a Florentina! É no setor! E aí meu parceiro careca! É nóis, o maninho! Vamo lá! Balaneta! Vamo lá! I'm only taking calls I don't know how it happened It all took place so quick But all I can do Is handed to you And you made a trip Agora! Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Não, não vou Não, não vem! Patrese! Patrese! Eu quero mais Patrese! Porque me magoou Machuca, vai! Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi noceito Me entregando loucamente Fala que tá bonito, Tonelada! Vamo lá! Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou É o cadeirante desguiado isso aí Fica desguiado Pode gritar! O que bem quer O que bem quer Como foi noceito Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Meteoros Me comparar Me comparar Meteoros Só você vai me tocar Meteoros Me comparar Me comparar Meteoros Só você vai me tocar Vem comigo Vem comigo Patrese DJ Patrese Hoje me deu Uma vontade Louca Alucinada De me declarar Pra você Te amar É bom demais E só você Me faz E as marcantes Bora lá! Mergulhar no oceano Sem medo Nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for E eu e eu O doutor 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 Mas não vai ser assim Dando uma fora Hoje também Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno Tá de bebê do corte Olha o bebê Não fala filha Menino eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Lapa Lapa DJ Patrese O baile O baile Baile Topa 13 O novo surreal Vem dançando Vem E se não quer me ver chorar Mas não faz nada Pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar por quê Garotas chorando Garotas chorando Quando o sonho se desvai Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta por quê Garotas chorando Você não sabe o mal que lhe faz Bora meu parceiro O animal toca tudo do Pará Sinta a pensança Aventada do animal Splash Banda Vira mais uma Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado O amigo Rafagão Já aqui comigo A minha discórdia também já na área E aí Olenha Dá de mula que dou Só tem moral aqui Só tem moral aqui Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai E aí Flávio Bora moleque Agora sim, bora lá Desde que você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar E a brincadeira A brincadeira vai parar Fala minha filha Fala assim, ó Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço É o que eu te peço Toca pra mim Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Vem aqui, ó Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Vão som Agora, agora, agora E são as melhores São as principais São as vacantes Assim, ó Florentina 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 A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Crocodilo Como um sonho porra Não consigo mais te esquecer Só vai pro estado da Jair Fala, Braga Você sabe que eu também te quero Por você me apaixonei E aí? Foi na festa que aconteceu O nosso romance E aí, meu amor? Meu grande amor E o DJ? Pedir Pra tocando amor Fazendo corações Se apaixonarem Sacode, machuca É desse jeito, Florentina Vem comigo, papá E agora, véi? Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste e ia chorar As melhores, vem Sem perder essa Fala, William Para viver Você é nosso parceiro, o DJ William O que imaginei Hoje ele tá em cima do animal Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Vem dançando, vem Por se em algum lugar poder te amar E aí, meu parceiro, você ouviu o som do menino E ouvir a combi da produção Com o Renato e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Tocando para mim Sufoquei a dor E aí? Só eu Só eu Quantas vezes floresceu o amor Mas você R.B.G.U.D.S. Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor É o amor E aí? E aí? Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo Ricardo Gidori, Brasil Que mudou É o homem do gás Do baile do Patrese Do Crogadinho Ricardo Gidori Tá na tela, meu irmão Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Só a cobra De não mais sofrer Toma, 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 toma Patrese O baile Olha a Luciane na fuga Ah, se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais E aí, meu parceiro Barros Já aqui na área Olha o Barros Do Gêni Ganho Do Gêni Florentina E hoje? Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe E a gente vai detonar E a galera chega Sou galera do rock O crocodilo tá na área Tá na área Vai pra cima, vai O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera 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 essa aqui Essa aí já foi É essa aqui Atenção, garçom gordo Calma, chega aqui com a GDS Tá afim de beber Bora, gordo Só no tempo Pra viajar Sim na floresta E aí Bezerra Escolhei Meu coração Pra viver Uma linda Não pensei Existir E agora? Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Agora Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar Até te encontrar Goste Toma Só os melhores Toma E aí E aí meu amor Meu amor Vou encontrar você Ô mega príncipe Com esse som Vou mostrar também Que eu te amo Não vai resistir Quando você ouvir De gente Apai de égua Toneladas Bota no doce Meu irmão A coroa eletrônica Vão te levar E mostrar Vai fazer o amor E agora? Eu sou Príncipe Patrese O novo surreal O animal toca tudo do Pará Crocodilo A resistência Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Patrese E agora? É desse jeito Florentina Bora lá E aí? Toda hora Eu só penso em você O que eu sinto Não tem mais explicação Tento disparar Não enlouquecer Mas eu não consigo Enganar meu coração Você me conquistou De um jeito E agora? Agora eu não consigo Te esquecer A todo momento Eu penso Quarenta e oito horas Em você E aí bebê? Bebê do corte Meu irmão Sou do novo Vem que dá o grau Também no visual Do Marlon Beach De vez em quando Patrese vai lá Bora bebê Você é parceiro Super pop Vai liberta Vai eu vou atrás Eu sou do Tapananda Galera do ponte O mais novo Fãs clube Super pop Então vem comigo Toma, 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 toma Ainda não descobri Ainda não descobri O primeiro corte O Vini O parceiro Jameson Hoje tá toda com o plano Dá-lhe bebê do corte É, enganchou É, enganchou o bebê Meu irmão Cadê o Vini? Eu não entendi o que fez você Tá rodando pra ir caçando já, né? Ah, de garçada O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim E o quê? Com preço alto eu paguei Todas lágrimas eram reis Bora lá! Mas eu sofro demais por amar você Não irei suportar Vendo a vida passar E aí? Sem ver você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê? Cadê você? Tá aqui no baile! O baile mais famoso do estado Está aqui Segue o baile! Patrese Patrese É o baile do Patrese Tritão de Onde se esconder o amor Que eu pensei em ser Só na manga, só na moral Pra viajar, senhor Que me restou Foi solidão e incerteza Se você também me amou Bora, Jéssica! Segura, mulher! Mas não vou deixar Olha o Barros Fugiu hoje o Barros Ai, pega uma pisa, vai Esperando uma luta Pois um grande Olha o olhão dela Não se esquece jamais Eu amo, eu amo R.B. no destaque Você é minha vida Eu amo, eu amo Ei, da primeira dama E a galera também da R.R. E a galera vai curtir de um pra três E o maluco me tá arrepiando Toma, 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 toma E o Tonelada tá demais E o seu amor E o seu amor E o seu amor E o seu amor Isso é amor Crocodilo Uma doce mentira Uh, baby Mas contesta só Esse molde de amor Rolando na cama E agora? Chama o meu nome Parabéns, baby Eu não quero tocar em você, oh baby Então te diga, bora E fazer seu jogo vai me deixar louco Esse é o meu jurunas, pai d'égua Bacana Nunca deu errado, meu irmão É crocuna, para, para Coração quebrado e orgulho inteiro Diz aí Amar assim E jamais dizer adeus Já não quer mais A grande surpresa Viver assim Já se morrer de amor Prepara, 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 vai Eu te juro não deu Cadê? Você me enganou Me deixou de ir Essa aqui não falta no repertório De jeito nenhum Essa é top Te entrei o céu A lua O meu mundo Você só me ensinou E aí, Céu LuGDG! Você me fariu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Vamos lá! Acabou O que? Crocodilo O animal toca tudo do Pará Crocodilo V-v-vamos nessa, meu surreal Bora, boa Contagem regressiva Escuta, meu amor E deixa um abraço Parceiro Fabinho Show E o Flávio Flávio Festeira, né? Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Vai curtindo, bora! Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será Diz aí! Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Dá-lhe, grita-lhe, vai lá! Patrese O maior sucesso do Pará Está aqui Vai estar cheio do real! E dessa vez Se queres saber verás Todo carinho Que sinto por ti Tá de Florentina! Vamos! Já não sei O que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Do que o coração quer dizer Do que o coração quer dizer Do que o coração quer dizer Meu amor A nossa igreja é minha e Ana Ela que está no berço hoje Que foi o seu aniversário Que vivi O som que ela dá Falou, falou! Que curaste quando estava só Crocodilou Perdido com o coração partido Então bora! Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no Lava Naves O amor surgiu E a minha galera da Monte Alegre Que presente com a gente também Essa galera é demais Galera da Bom Jardim da Timiras Tá todo mundo junto e misturado Vem mais uma! Tá ali, Crocodilo! Tudo que eu quero Te amar de novo E aí, meu parceiro Fagner Já não! Olha o Fagner Galera do Falange Bora lá, meu irmão! Esquece tudo Volta logo e vem me ver Por que te ver tão longe Dói demais, não faz assim Te amar me faz também Bora, meu irmão! Eu te quero só pra mim Estamos de volta na floresta! Tudo que sinto Onde tudo começou, meu irmão! Essa canção É você, meu bem-querer Vamos lá! Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor E o amor! Nossa história não pode acabar Volta logo, vem, vem, vem me amar Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, vem, vem, vem me amar E toma na batida, na batida, na batida E toma no batidão na florentina O baile do Patreza e o crocodilo Um, dois, seis, vai! Bora lá! DJ Patreza e... O baile Estou dividido O quê? Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Eu não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Decidir Quando as duas é certo pra mim Eu me apaixonei e já não posso errar E aí, meu parceiro Scooby! Vida a galera do Sal também! Olha o Cuca na hora! E aí, Cuca! É muita tese esse Cuca, você é doida! Ouça, amiga! Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer Não dá esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Pra cantar, vai! Me fale mais dessa paixão Não me obrigue, senão Porque é tão difícil assim Me diz Sei que dói É só traição Eu amo mesmo homem que ela Mas farofa é top É minha melhor amiga Sua melhor amiga Não acredito que tentei evitar E agora Não quero ouvir sua desculpa Eu amo mesmo homem que ela E ela É minha melhor amiga Cuidado pra cima Olha a panelinha A panelinha A panelinha Vai! Pra se negar! Pra se negar! Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo A panelinha A panelinha A panelinha Canal na pressão Aqui a pressão só aumenta Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Banda 007 Ei, ei Bora, Robert Prepara Ei, ei Tá chegando na turnê Pumara João Eu não quero ver você partir A vida é tão 10, 11, 12 10, 11, 12 Icona! Vamo lá! Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama O Traca já vai Eu tô dizendo Baixinho que me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Do meu coração E o que? Com badalação Que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho Com você, meu bem DJ, Rafael, Josias e Darlan Eles dão a chicapada do amor É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Da dignidade! O baile do Patrese Patrese sem tese Hoje o bagulho tá doido É diferente É na floresta É na floresta Onde tudo começou Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos Nós Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque Essa Que sinto aqui Não aguento aceitar Que acabou Bora careca Bora careca Alô, Jéssica Aquele sentimento Olha o Nheita Meu advogado também Olha lá Segura Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim E aí, Marcio? Cade o muleque doido! Ainda tenho seu nome Celo GDG É Celo! Também tenho seu nome O que é de Celo? Escrito numa tatuagem Celo Camargo Juntos está seu nome E ao meu Mais uma! Se você se for menina E eu e eu? Eu preciso de morfina Pra resistir A dor Da tua ausência E a gente gravando Esse CDSASO hoje De marcante Aqui na Florentina Faço loucuras por você menina Tá de menina! Tua boca me alucina Mas puxa mais pra frente! Puxa mais pra frente! Agora, agora, agora! O caqueado! O caqueado! O caqueado! O caqueado! Bota no jingado! Vem no caqueado! Bora pra cima! Vai, Andro! As barques com bala No pa soi! O!! Puxa mais porquês tenho aqui To, 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 to! Que negócio é esse silver? Hei Ñ�..... É nem o ô.. Não é tudo, 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 não Tá guiado, vai! Toma no batidão, toma no batidão, toma no batidão Vai tirando mais uma pra você O bonde das maravilhas dançam pra... Aquece! Agora é hora de aquecer, tá? Arrepeu no túnel! Estamos de volta na Florentina Mais presos da MIT aqui na Floresta! Para aquecer o Atreaz e... Reflexo, canal! Joga a mãozinha pra cima e dá! Onde começou? Onde começou? Vai! Tá guiado, tá guiado, tá guiado, vai! Chama a pera, rega aquela pera, aquela pera, aquela pera Joga pra cima! O homem do baile está aqui, papai! Três, dois, um, na mão! Tava no fluxo, aviseu a novinha no grau Sabe o que ela quer? Ela quer fazer o caqueado! Ela quer dar a entrada! Ela quer tudo! Então vem, 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 vem no baile, vem, vem! Eu quero aqui, ó! Eu quero aqui, ó! Precisei acordar, era tudo tão lindo Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que eu não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Meu amor, meu amor, meu amor, vem! Ela é... Assim, ó! Ela diz que me ama, mas sei que não Até finge bem, mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que pode ir além Tem que ser trinta Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de ferro Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Vamos lá! Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar Marcante! E pra não piorar este erro Vê se me deixa em paz Não Nós vamos ficar por aqui Oh, oh, oh A nossa história chegou ao fim Agora, agora! Tá de nocaqueado! Tá de nocaqueado! Bora! Bora! Lá, vai, lá, vai, vai! Aí, novinha Eu sou safadinho Empurra, mele, empurra, empurra Empurra, mele, empurra Empurra, mele, empurra Empurra, mele, empurra Empurra, mele, empurra DJ Patreze! O homem do baile está aqui, papai Floresta! Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos E agendando! Em sua noite de amor Você me deixou E não quer E a gente vai aproveitando também Fazendo convite Que no próximo sabadão aí, ó Sábado tem palmeiraço Surreal, crocodilo E Dupinambaba! E por isso que eu digo E o amor não me deixa assim E você nem pensou Que não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tive Vai dançando! Vai curtindo! Vocês! E a minha discórdia também Sempre aqui no Croco É a discórdia na parada Já já o bagulho vai endoidar Prepara! Mas eu quero aqui! Com teus olhos Os meus olhos Vai lá! Canal na pressão Me acostumei Já parei de chorar Quando a pôde você Cadê a doutora Rosa Cruz? Leonardo Oliveira também Já que brasileiro Valeu, Leonardo! O homem da panela E eu errei Tudo bem Mas essa noite eu sonhei Eu já ouvi Para a perna O Paraíba também O Scooby A minha galera do Sal Diretoria do Sal Já em peso É no setor, meu irmão Então bora! Sal é sal O bagulho é dor De saudades Lá vai! Alô, bebê do corte! Vá pra mim É no setor, meu irmão É no setor, setor J.W. Bora, William! Vai! Sempre tenho que fingir Que posso sorrir Mesmo sem te ver Eu nunca te enganei Não menti Bora, boa! Prepara, próximo domingo Desprezou meu alma Sede do sonho aqui Tá chegando o pinhão do burra Eu sei Patrinhas, Marlomite, Neto MT A Marambaia vai parar Nos meus olhos Viu o som da tua voz Domingo É o amigo do burra Na Marambaia Eu tô morrendo sim Eu baio Marlomite E o Neto MT Chega lá pra detonar Larga tudo e vem Suda E agora? O Breno Brasil comprou contas catelas Tu lembra dessa aqui? Parará 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 ComeMin Viajando Não para, não para, não para O que? Fabinho Show! Eu estou na tua e contigo quero estar O Patrese que detona sem parar Você me perdeu e agora chora Vai, vai meu amor É só na manha hoje, não é mesmo? Agora eu aprendi E aí meu parceiro Bill? Eu te esqueci Quero mais Olha o Bill da Nike já na hora Alô, Bill! Hoje é tudo na conta do Jameson, não é mesmo? Pinta, fruto da terra Agora! DJ Patrese Canal na pressão Aqui você se diverte com os melhores CDs Vamos lá pra gente Vê a turnê Pinta, fruto da tela Pinta, fruto da terra É isso! E aí